A lista de dispensas do Chelsea para a próxima temporada. Nesse momento, a temporada do Chelsea é uma decepção. Após tantos grandes investimentos em jogadores jovens, os Blues estão apenas na nona colocação da Premier League, ou seja, vão terminar a temporada sem títulos e não vão conseguir jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Por conta disso, e buscando também equilibrar as suas finanças, o Chelsea já tem estruturado a sua lista de dispensas para a próxima temporada, e você vai conferi-la comigo nesse vídeo. Vamos então falar sobre a lista de dispensas do Chelsea para a próxima temporada. Primeiramente, é bom a gente falar um pouco do elenco do Chelsea, que é um elenco diferenciado. É um time que o Chelsea espera ter retorno nele para daqui 3, 4 anos, que é quando a maioria desses jogadores que foram contratados nas últimas janelas vão, de fato, amadurecer e jogar o seu melhor futebol. O Chelsea, crendo ou não, é um time que está indo na contramão de Manchester City, de Liverpool, de Arsenal, que já compram jogadores prontos. O Chelsea não, está apostando em jogadores jovens e está plantando a sementinha para colher mais para frente. Até por isso, como o Chelsea fez muitas contratações recentes e fez uma grande reformulação no seu elenco, não existem hoje muitos jogadores para irem embora, não. São poucas peças, algumas até, que hoje já estão emprestadas, já estão fora dos planos. O primeiro nome que abre a lista de dispensas do Chelsea para a próxima temporada é um nome que, desde que chegou em 2020 e 2021, foi sempre extremamente relevante dentro da equipe. Não à toa, mesmo com pouco tempo de casa, se tornou um dos líderes naturais da equipe e também o capitão. Estou falando, claro, do zagueiro brasileiro Thiago Silva. Thiago está com 39 anos e não deve seguir no Chelsea para a próxima temporada. Isso já foi informado pela imprensa aqui do Brasil e também pelo jornalista Fabrício Romano. Qual é hoje a situação do Thiago na equipe do Chelsea? Ele tem contrato até o final da temporada. Em outros momentos, até tinha dado indícios de que estava inclinado a uma renovação. Mas, no fim das contas, o próprio Chelsea não vai querer essa renovação, por entenderem que o ciclo do Thiago no clube já chegou ao fim. Kendall Nama é um jogador que, em breve, vai fazer 40 anos e, mesmo assim, tem jogado muita bola. Só por ele estar com 39 anos jogando na Premier League, ele já é um cara acima da média. Até porque, na Europa, é muito comum os jogadores, quando chegam ali com 34, 35 anos, começarem a ir para times de menor expressão ou para ligas menos competitivas. No caso do Thiago, ele sempre esteve no alto nível. Então, no Chelsea já venceu a Liga dos Campeões, já foi um dos melhores zagueiros do campeonato inglês. Só que o ciclo está chegando ao fim. Então, ele deve deixar o Chelsea ao final da temporada a custo zero, segundo informação do Fabrício Romano. E o Portal Gol, aqui no Brasil, já indica que ele está apalavrado, está acertado com o Fluminense para o segundo semestre. E só para falar da atuação do Thiago em termos de números do Chelsea nessa temporada, disputou 33 jogos. Então, não é uma última temporada dele em que ele está jogando pouco. Não. Segue como titular. E, além dos 33 jogos, marcou 4 gols. Ainda no sistema defensivo, outro jogador que esse já tem um tempo que o Chelsea quer negociar é o lateral esquerdo espanhol Marque Cucurella, de 25 anos. Para quem não vinha acompanhando, no começo dessa temporada, o Cucurella já estava fora dos planos do Chelsea. O Chelsea chegou a tentar negociá-lo com o Barcelona e depois com o Manchester United, mas não teve sucesso. Então, ele acabou ficando para essa temporada e, no fim, o Pochettino também acabou o aproveitando um pouco. Mas é um jogador que o Chelsea queria negociar mesmo que fosse por empréstimo, por entender que foi um investimento, de certa forma, precipitado. Chegou por altas cifras do Brighton e nunca justificou tamanho investimento. Então, segundo a informação do The Daily Telegraph, ele é um dos nomes que o Chelsea pensa seriamente em negociar para essa próxima temporada. Ele que, nessa temporada aqui, disputou 20 jogos, tendo marcado um gol e dado uma assistência. E o que prova ainda mais que o Chelsea considera o Cucurella uma contratação precipitada, é que ele ainda tem contrato com o time londrino até 2028. Para o meio de campo, o Chelsea fez muitas contratações recentes. Então, no meio de campo, a princípio, o Chelsea não está querendo mandar embora ou negociar ninguém para a próxima temporada. Mas, no ataque, algumas saídas, algumas negociações irão acontecer. E o Chelsea começa querendo negociar jogadores que, hoje, já não fazem mais parte dos planos do clube. Ou seja, jogadores que já estão emprestados a outras equipes. E quem abre a lista é o meio atacante marroquino, Hakim Ziyech, que é de uma geração antiga do Chelsea. Ele é da geração do Pulisic, é da geração do Havertz. Só que o Chelsea não tinha conseguido negociá-lo em definitivo. Só conseguiu um empréstimo para o Galatasaray da Turquia. Só que no contrato que foi feito com o Galatasaray, lá estava previsto que, caso Ziyech cumprisse algumas metas, o time turco teria que comprar o meio atacante marroquino de maneira definitiva. E essa é, hoje, a esperança do Chelsea. Finalmente, negociar Ziyech. Lembrando que ele tem 31 anos já. Pelo Galatasaray na temporada, são 5 gols e 4 assistências em 19 jogos. Eu até considero um bom jogador. Mas para o projeto de futuro do Chelsea, o Chelsea entende que precisa apostar, ao invés de apostar no Ziyech, apostar no Madueke, no Cole Palmer. E eles não estão errados. Outro jogador que hoje já não está mais no Chelsea e está emprestado a outro time, é o atacante belga Romiano Lukaku. Talvez você nem se lembrasse que ele ainda é jogador do Chelsea. Ele está hoje no futebol italiano, defendendo a Roma, e tem contrato por lá de empréstimo até o final da temporada. No caso do Lukaku, não tem no contrato dele essa mesma obrigação de compra que existe no contrato do Ziyech com o Galatasaray. Então, a ideia do Chelsea, a princípio, é que o Lukaku retorne e eles busquem uma negociação por ele com equipes da Arábia Saudita para buscarem por ele ao menos 40 milhões de euros. É o tipo de negociação que pode ajudar muito o Chelsea a equilibrar suas finanças e não sofrer uma eventual punição do fair play financeiro. A temporada dele na Roma pode também ajudar ele a se valorizar. Ele tem 18 gols e 4 assistências em 41 jogos até o momento no time italiano. Seguimos no ataque, mas agora falando de um jogador que, esse sim, tem sido aproveitado por Maurício Pochettino. Segundo informação do The Daily Telegraph, além da eventual saída de Mark Cucurella, o Chelsea avalia também negociar o atacante inglês Raheem Sterling. E isso acontece por diversos fatores. O atacante, que ainda dentro da própria Inglaterra já defendeu o Liverpool e o Manchester City, chegou no Chelsea com o status de que iria resolver a situação ofensiva do clube. Marcar muitos gols, resolver grandes jogos, mas isso até o momento não aconteceu. Na temporada, 8 gols e 8 assistências em 40 jogos. Mas o que mais pega na situação do Sterling é que ele é um jogador que, hoje, tem simplesmente o maior salário do elenco. E a diretoria do Chelsea não está vendo ele corresponder a esse alto salário. Então eles entendem que, para a próxima temporada, seria muito interessante também negociá-lo. E vão tentar fazer com o Sterling o mesmo que vão tentar fazer com o Lukaku. Estão procurando para ele interessados na Arábia Saudita, porque sabem que os times sauditas estão dispostos a pagar mais. Lembrando que ele tem 29 anos, uma boa idade ainda, e é também considerado uma contratação precipitada, assim como o Cucurela, já que ele tem contrato com o time Londrino até 2027. Então, momentaneamente, essa é a lista de dispensas do Chelsea para a próxima temporada. Queria saber já de você aqui nos comentários, desses nomes que eu trouxe. Tem algum que você ainda enxerga que merecia uma segunda chance no clube? E quem você acha que realmente tinha que ser negociado? Não se esqueça de comentar, para que, claro, a gente possa trocar uma ideia. Então, bom, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa quinta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wainer aqui, valeu, falou e... Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri